Fala, como está? Bom dia! Uma da Rádio Oliverde, olha só, a situação no Brasil está insustentável. Chega, chega. O Senado precisa agir. A bola da vez, na verdade, o alvo da vez, foi o deputado Marcelo Van Hattem, do Partido Novo, que foi incluído num inquérito a pedido do comunista do STF, o Flávio Dino, por ter falado coisas sobre o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. Aquele que foi atrás de sete grandes empresários, alguns bilionários, com um longo histórico de criação de riqueza e empregos para o país, por mandarem emoji em um grupo fechado de WhatsApp, falando suas opiniões sobre o Lula. Eu participava desse grupo e não havia nenhum crime sendo cometido ali. Então, isso é a postura de jagunço do STF, não de policial federal. Aliás, o Fábio Schor foi o responsável pela minha oitiva quando eu prestei dupoimento e teve que ler alguns tweets meus, porque meu inquérito consiste basicamente nisso, mas eu não posso falar porque está em sigilo. Mas enfim, o Brasil virou um circo, virou várzea. E cabe ao Senado impor um limite. O próprio deputado Marcelo Van Hattem desabafou. O STF cruzou a última linha na agressão à democracia parlamentar. Por minhas falas sobre o delegado Fábio Alvarez Schor, na tribuna da Câmara, o ministro Flávio Dino decidiu instaurar inquérito e determinou que a Polícia Federal abra uma investigação contra mim. Absurdo. É o fim da democracia e da imunidade parlamentar, mas não me dobrarei jamais. E de fato, no dia seguinte, ele foi à tribuna para chamar de novo o delegado de bandido. O jurista André Massiglia chamou a medida de abusiva e inconstitucional e lembrou do óbvio. Investigar o quê? Ele estava na tribuna, não é uma fala em anonimato, não pode ter nenhum desdobramento. Ele tem imunidade material, artigo 53 da Constituição, para quaisquer falas. O que vai ser investigado? Investigar o quê? O senhor disse mesmo o que o senhor disse? Você tem liberdade de dizer o que você quiser. Então é loucura o que está acontecendo. O Nicolas Ferreira também foi incluído num inquérito por chamar o Lula de ladrão. É uma incenidade o que está acontecendo no Brasil com o silêncio de boa parte da imprensa. O Estadão escreveu um editorial dizendo que está ficando difícil defender o STF. E olha que eles tentam com muito empenho. Chamam de vendeta, de vingança, o esforço do Congresso de impor limites. Até porque o próprio editorial reconhece que contar com a autocontenção que seria o ideal está complicado, né? Até o New York Times, um jornal de esquerda, uma reportagem do Jack Nickers, diz o seguinte. Olha, talvez o STF tenha passado mesmo dos limites. A esquerda diz que o STF foi necessário para salvar a democracia. E a direita diz que hoje ele representa a maior ameaça à democracia. Talvez ambos estejam certos. O New York Times dando o benefício da dúvida para a direita que diz que o STF é a maior ameaça à democracia hoje. O que falta para o resto da turma acordar? Está claro que isso não vai ficar restrito a bolsonaristas, até porque o Marcel não é um. É um liberal clássico do Partido Novo. Vão para cima de tudo e todos. É tirania da toga. É preciso dar um basta nisso. Senador Rodrigo Pacheco vem sendo cúmplice, o cúmplice número um desse abuso de poder, desse arbítrio supremo. Até quando, eu repito, o Brasil não merece esse destino trágico, venezuelano. Acordem enquanto é tempo. É o Brasil não merece esse destino trágico. Então, a gente vai ter um bom trabalho.